Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo e eu sou a Verônica, sejam bem-vindos ao Refeição Livre. Esse é especial, é especial de Dias dos Namorados. Se você tiver a fim de fazer um Dias dos Namorados fit, você vai lá no vídeo da V. É, clica, aponta pra clicar aí do seu lado, é. Clica aqui. E eu fiz um fundi de carne e um de chocolate, ficou delícia. Mesmo que você não tiver de dieta, vale a pena aquele fundi de carne. Então, mas não é só um fundi de carne, é um fundi de carne no vinho. É, muito. É tipo, é muito top. Até quando você não tiver de dieta, vale a pena. Agora, se você não quiser fazer um negócio fit e você resolveu deixar sua refeição livre da semana pro Dias dos Namorados, eu tô aqui, eu vim aqui. Fala no Léo. Vem na minha, vem na minha. É. Eu vou fazer um macarrão carbonara, que é tipo top. Eu vou tentar fazer um negócio com aquele twistzinho clássico que vai ficar show de bola. Hum, igual aquele marshmallow do Cook que não deu certo. Não. Ah. Veja bem. Veja bem. Aquilo, um teste. Tá, tá. Não rolou. Eu vou fazer a sobremesa. A sobremesa é um mousse de chocolate. Mousse de chocolate tradicional, todo mundo gosta, não tem segredo. Só que esse aqui é ridiculamente fácil de fazer. Olha, por incrível que pareça, eu aprendi com o meu pai. Meu pai que tipo... Não cozinhar. Nada. Ele aprendeu sei lá onde. Então, assim, lê na minha, vai ficar bacana. Dias dos Namorados, fat. Show de bola. Começando. A gente vai começar pela sobremesa. Porque a sobremesa tem que ir pra geladeira. Então, enquanto você faz as outras coisas, você deixa na geladeira. Aí você pensa assim, pô, mousse de chocolate, né? Batedeira, não sei o que lá, dá mó trampo, não sei o que. Porque esse aqui, cara, não precisa de nada disso. Não tem nem batedeira aqui em cima. Por quê? A gente vai usar duas latas de creme de leite. A gente vai usar meia lata de Nescau, tá? Dá grande. É, são 200 gramas, né? Então, achocolatado, né? Só que assim, eu uso o Nescau porque é bem doce. E aí você não precisa pôr açúcar. É. O segredo desse mousse é, a gente vai pegar o leite condensado. Não, não é leite condensado. Desculpa. Começou bem. A gente vai pegar o creme de leite e a gente tem que ficar balançando ele. Mas assim, não é ficar balançando tipo... Não, é assim, com vontade, como se fosse academia mesmo. Pega, balança. Quanto tempo? Bastante. Tipo assim, uns 15 minutos. Que isso? De balançar. Porque o que acontece? A gente vai fazer o negócio misturar e ficar tipo bem cremoso, sabe? Bem cremoso mesmo. Então, pode botar força aí, sabe? Troca de mão. Aí o legal é assim... É que se você trocar de mão vai ficar um chacoalho. Olha isso aqui, ó. Ah, é verdade. Não faz isso não, porque tem um microfone. Então assim, põe um episódio no Netflix. Põe um fênis aí. Liga aí uma música. Aí pega e fica lá. Aí você faz assim. Aí é bom lembrar que assim, se a gente tá chacoalhando, é porque você tá se chacoalhando. Vamos ver se ele sabe. Por que a gente tá chacoalhando? Eu imagino que seja pra misturar o soro. É, então não pode fazer com o de caixinha, não é isso? Por quê? O de caixinha não tem soro? É, então assim, lembrando que não tem soro de caixinha. Eu sou da seguinte opinião, sabe? Eu aprendo a receita, eu sigo a receita. Me falaram que tem... Dá aqui pra mim, vai. Me falaram que tem que fazer... Olha a diferença. Do meu e do seu. Ah, tá. Tá? Qual que era o meu? Mas vem cá, quem tá treinando pra hipertrofia é você, não eu. Então, ó, você vem aqui, mas vai com vontade. A gente vai dar uma acelerada nesse vídeo, porque ninguém tem 15 minutos pra ficar vendo a gente chacoalhar as coisas aqui. E depois que acabar isso aqui, eu vou precisar tomar um banho e tal, porque... Né? Dá um relax. Apesar de que tá friozinho hoje... Uma vez eu tava fazendo isso e escapou da minha boca. A minha mãe não ficou muito feliz, não. Ah, imagina. Porque já dá pra sentir que ele tá frio. Então não são 15 minutos, são 5 minutos chacoalhando esse negócio. Porque do jeito que você chacoalha, tem que ser 15 minutos. Se você chacoalha de verdade, são 5. Creme de leite devidamente... Chacoalhado. Chacoalhados. Eles tão bem firminhos, assim, quando você mexe assim, eles não fazem um barulho quase, tá vendo? Creme de leite. Você lava essa lata? Lógico. A gente abre o creme de leite, colocar aqui num recipiente. Aí agora a gente vai misturar o Nescau, 200 gramas, meia lata. Vou misturar um pouquinho. Na verdade a gente só vai mexer, você não precisa bater, né? Eu acho que inclusive essa nem era melhor, melhor utensílio pra fazer isso. Porque você só tem que misturar. Você não precisa, sabe, whisky, não precisa bater. Mas assim... Embaixo aqui, ó, dá pra ver, tá branco e em cima tá escuro, é isso mesmo? Eu estou misturando ainda. Ah, tá. Ô, turma do amendoim, agora sim você tá fazendo o louro José, né? Na verdade o que você tá vendo que tá escuro é porque ele tá grudado só. Então mexe com a espátula. Vou mexer. Nossa, nossa. Ninguém falou que ia ser a cozinha mais limpa do mundo, entendeu? Entendi. A boa cozinha é aquela que faz meleca, tá? Aí, ó, a gente mexe o negócio. E qual que é o outro detalhe dessa receita? Normalmente o chocolate você faz numa travessa maior, né? E aí você vai servindo. Como isso aqui é a base de creme de leite, não é legal fazer isso. Porque depois que você tirar e servir, e se você colocar de volta na geladeira, o soro vai começar a escorrer. Então o legal é você colocar em forminhas individuais. Porque aí você vai comendo e aí termina. E não fica aquele creme de leite, aquela aguinha do creme de leite. O soro, né? Não, mas ó, tá bom, tá vendo? Tá bem misturado, tá homogêneo, certo? Ó. Não, mas não é pra ficar assim. Ó, nada acontece. Ó. O que você imaginou que ia fazer nessa hora? Não, eu fiz de sacanagem, eu sabia que eu não ficava assim. Porque aí, o que é o lance? A gente vai colocar... Nossa, velho. Não me deixa fazer isso mais, não pode fazer isso. Isso, é só assim. É delicado, ó. É delicado. Isso, eu não sou muito delicado, desculpa. Então agora que a gente acabou de mexer, a gente vai pegar isso aqui e vamos colocar nas forminhas. Vai dar muita merda. Como que você vai fazer isso? Porque eu ia virar. Não, mas tem uma concha ali. Não era pra isso. Mas não dá pra usar, depois a gente lava? Pode ser? Pode ser. Então, não era o que eu tinha pensado, mas... Mas é o mais sensato. Aí a gente coloca nas forminhas. E aí tem que pegar o Magipaque e cobrir. Ah, é bem o que você falou. Eu falei que precisava, né? Eu não peguei. É, alguém... Meu Loro José aqui não tá lá, essas coisas. Eu tô fazendo outra coisa, assim, uh... Mas tá parecendo tipo um suco, né? Assim, você tem certeza que isso afirma? Verônica, eu não tenho certeza de nada. Isso que antes de começar, ele falou, não, eu quero fazer um negócio que assim, vai dar certo. Não, mas sempre... Que todo mundo vai poder reproduzir. Mas eu sempre quero fazer um negócio que vai dar certo, que todo mundo quer reproduzir. Esse é um objetivo toda vez. Ah, tá. Tem um negócio aqui em casa que eu não trabalho com o Magipaque. Porque assim, eu uso... Magipaque é filme plástico, nome. É, eu uso 300 vezes mais do que precisa e eu não consigo. Fisicamente, eu não tenho aquele pedaço do cérebro que trabalha com Magipaque. Então eu transfiro, eu terceirizo. Não, mas você não pode colocar aqui? Posso colocar, isso eu posso. Mas você vai fazer um Magipaque só na forma inteira? Aham, aí depois eu corto com a tesoura. Ah, entendi a sua sugestão. Não, essa sugestão eu não aceito. Não, você vai ver que vai ficar bom. Tá, aí isso... É exatamente essa parte que me preocupa. Não, vai ficar ótimo. Presta atenção. Vai, isso é... Ah, e principalmente esse Magipaque que tem um negócio que corta, que não serve pra nada. Ah, que a gente até já perdeu. Nossa senhora. Não, para, para, para. Não puxa, não puxa. Ó. Ó como... Olha como eu sou inteligente. Que aí assim, você usa bem menos filme, tá vendo? Ó, tira a caixa. Aí assim, pôs em cima de todos, não pôs? Aí dá uma, ó, uma apertadinha assim. Aí vem com a tesoura, ó. Ó, ó. Olha a esperteza da pessoa. Aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Ah. Você tá fazendo cara de que eu sou esperta. Ó, ó, ó. Começou bem. Tava indo muito bem. Aí... Ai, ai, ai. Nossa, olha isso. Ah, só foi um que deu errado. Porque eu fui olhar a sua cara. Dois só. Não, vai ficar ótimo. Na foto a gente usa os que não grudou. Só que dá. Só uma dica. Quando você terceirizar alguma coisa, não vai pelo preço. É, no caso aqui, de graça, você queria o quê? Agora o seguinte, a receita original é muito fácil. Você pega esses negócios, põe na geladeira por meia hora. Meia hora ele já tá bom. Ah, é? Só que eu gosto do mousse mais firminho. Então eu deixo meia hora no freezer, depois eu coloco na geladeira. Então, enquanto o nosso mousse já está na geladeira, agora a gente vai... Não, congelador. É, meia hora de congelador. É, eu tô fazendo a mesma coisa. Beleza. Então, enquanto isso, a gente vai fazer o carbonara. O original é feito com queijo pecorino e guanchale. Que é tipo assim, é um bacon caching, caching. Ah, tá. Assim, eu acho que não precisa tanto, né? É legal se você tiver de sua disposição aí, faz. Você mora na Itália, faz. É isso, exatamente. O único lugar que eu vi guanchale foi na Itália. No nosso caso, eu vou dar um step down, que não é aquele step, sabe? Não, não. Não, calma. Então, não, calma. É? Calma. Nunca faça isso, senão... Toda vez que você usa um mussarela no carbonara, o itália morre do coração. Entendi. A gente vai usar queijo parmesão e eu vou usar panceta. A panceta... É a barriga do porco. Não é a barriga do porco. É. É a barriga do porco. Ah, achei que era outra coisa. Mas tá bom, pode ser também. Tá. Então, eu vou usar panceta. É. O lance do carbonara é o seguinte, não vai creme de leite. Aquele creme que faz o carbonara é gema de ovo e a própria água do cozimento do macarrão. E um pouquinho da gordura da panceta. É isso que faz o molho. Então, a gente vai começar separando quatro gemas, colocando aqui nesse bowl. Eu nunca fiz isso antes. Eu já fiz isso. Eu ia perguntar, você sabe separar a clara da gema? Eu já fiz isso, mas assim, eu não me responsabilizo pelo que pode acontecer. Você olhou alguns tutoriais pra ver como fazer? Não, eu tô indo no feeling. Oh, o turma do amendoim. Cadê o meu? Pega um bagulhinho pra eu jogar isso aqui. Ah, é? Pega só um papel ali. Não, tá bom. Eu posso deixar aqui. Pega. Vai dar o seu palpite, que se eu sei que você... Por que você não consegue segurar? Porque normalmente a gente usa a casca pra separar a clara da gema. Ou a mão, no caso, aqui. Ah, mas eu sou chefe. Ah, tá. Os chefes todos fazem assim. Bom, quatro gemas separadas. Agora a gente vai ralar um pouquinho do parmesão em cima. Sei lá, eu não trabalho com medidas. Eu acho que você... 50 gramas, sei lá. Essa peça tem 200 gramas. Só como referência. A gente vai ralar um pouco. Tá. Parece bom. Agora a gente vai colocar pimenta. Pimenta preta. Do reino. Do reino? É. Pimenta preta. Quanto? Quanto basta. Quanto você achar que tá bom. Eu vou colocar um tanto assim. Nossa, tá saindo uns grandões, né? É porque esse nosso moedor, ele funciona às vezes. Às vezes ele só deixa a pimenta cair inteira. Então agora a gente vai bater essa mistura. Hum. O que foi? Não. Tô achando curioso só. Lá, lá vai. Eu acho que tá com pouco queijo. Eu vou rolar mais um pouquinho de queijo. Bate com vontade, tá? Não economiza, não. Beleza. A gente vai reservar isso aqui. Uma coisa legal pra você fazer com essas cascas de óleo totalmente, né, randômico, que meu pai fazia, se você tiver vaso de planta ou floreiro, etc, você deixa as cascas secarem no sol. Lava antes, né? Lava, óbvio. Deixa secar no sol. Aí você quebra e joga em cima da terra. Ela funciona como um adubo. É isso aí. Enquanto esse negócio aqui vai ficar reservado, a gente já tá colocando a água do macarrão pra ferver. Pra já ganhar tempo, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou preparar a panceta. Tá. Fugiu completamente o palado. Eu vou cortar em cubos. Pequenos cubos. Aí você vai tirar a pele ou não? Não. Não, não é nada. Agora eu acho que tá bom. Tá vendo? Uns cubinhos menores. Mostra um pedaço. Pega na mão. Um pedacinho. Porque isso aqui vai sumir. Essa gordura vai acabar sumindo na hora que derreter. Então, eu acho que aqui tá bom. E agora a gente vai pegar a panceta e vamos coisar. O que que a gente precisa fazer? A gente pode usar manteiga. Eu não vou usar. Não punha muito. Porque isso aqui vai soltar gordura pra cacete. Fogo alto, médio, baixo. Fogo alto. A gente quer que isso aqui fique bem tostado, sabe? Essa parte aqui tem que ter um pouco de paciência, tá? Porque não é tão rápido. Você deixa aqui e vamos mexendo. E a hora que a gordura começar a sair, a gente vai escorrer. Ó. Não fica passando a mão em cima da frigideira, porque senão a gente não consegue acelerar depois. Sabe igual o testimento? Não, você pode fazer o seu movimento, mas é aqui pra trás, entendeu? Não posso fazer nada no meu programa. Vocês estão dando dicas. Nossa, tá se achando chefe, hein? Né? Né? Tem duas coisas que fazem injusto, que eu acho que é tipo assim, aquele fake chef que impressiona a galera. Fake chef. Você fazer isso na frigideira e você quebrar o ovo com uma mão. Ah, tá. É muito style, vai dizer. Quebrar ovo com uma mão é feio? Você pega e faz com um prau. Vou diminuir um pouquinho o fogo pra ele não queimar. Porque eu quero que ele faça aquela gordura e ele não tá fazendo ainda. Engraçado que o outro fez, né? Que outro? O que você fez na panela. Que ficou uma hora e vinte na panela? Ele quer em... O negócio tá aqui a três minutos e ele quer que tenha o mesmo resultado que o meu que ficou uma hora e vinte. Não o mesmo, mas... Eu posso querer, olha. Ah, querer sempre pode. Será que eu posso apertar? Não sei. Será que eu tinha que ter feito numa frigideira menor? Não sei. Só respostas exatas daqui. Não, mas tudo bem. Ele tem que ficar tipo brown. Ele tá branco ainda. O cara lá, italianão, falou que tem que ter paciência. Ih, quando o italiano fala que tem que ter paciência, é que o negócio demora. Já foram sete minutos. Hum... Ó, eu devia ter feito numa frigideira menor, mas tudo bem. Ah, mas conseguiu já pegar uma gordurinha ali, hein? Ha, ha! O italiano tava certo. Confia no italiano. Agora que ele tá ficando mais ou menos pronto, observação, dica de quem não fez. Ah. Eu podia ter cortado no meio, porque ficou umas tirinhas. Eu podia ter feito uns cubinhos. É, você falou cubo e não tá em cubo. Não tá em cubo. Não faço o que eu fiz, nesse caso, tá? Ó, mas tá saindo bastante gordura. Ó, mais um pouquinho só até esses assim ficarem com a casquinha, tá vendo? Que tem uns aqui ainda tão brancos. A gente quer tipo uma casquinha de preferência em todos. Tá com 10 minutos de cozimento até agora. Ó, eu acho que já tá bom, tá vendo? Ele tá por igual, tá bem tostadinho. Então desligou o fogo. Só dar uma última escorrida aqui. O que a gente quer é isso aqui tá mais do que o suficiente. Então beleza, a gente vai pegar isso daqui, vai reservar e a gente... Você vai picar esse agora? Eu vou picar só pra ficar em cubinho, mas tá muito quente, então não vou mexer nisso agora. O lance é, vamos deixar isso aqui descansar um pouquinho até ele ficar em temperatura ambiente. Porque se a gente pegar isso aqui e botar no ovo, vai cozinhar o ovo. A gente não quer ovo mexendo. Ó, só pra vocês verem aqui, ó, tem quantidade boa de gordura. Uma colher de sopa, uma colher assim, sal. Eu trouxe uma colher. Bem, a gente põe com a mão porque com a mão fica melhor. Vou colocar uma punhadinha de sal. Eu não falei um pouco, eu falei um punhado. Que bom! Eu sei que você já ia falar, que a gente conhece. Aí a gente dá uma mexidinha. O macarrão que a gente tá usando é o... Ah é! Boa! Quando a gente faz molho cremoso, o ideal não é usar macarrão fino. Tem que usar o macarrão um pouco mais grosso, porque aí o amido do macarrão vai servir como ponto de contato pra grudar o molho. E aí a gente vai usar esse amido que solta pra engrossar. Tá. Então, a gente tá usando o espaguete número 7. É, chama espaguetone. Espaguetone. Então a gente vai pegar um pouco de macarrão, eu não sei quanto tem aqui. Deve ter umas 150 gramas. Adoro fazer isso. Rafa! Aí a gente... Essa é a minha parte favorita. Entendi. Aí eu aprendi com o Gordon Ramsay que você torce, tá vendo? Aham. Se o Gordon Ramsay faz é porque é assim que faz, né? Com certeza. Aí agora a gente vai deixar de 10 a 13 minutos. Tá. Eu não gosto de fazer macarrão por tempo. Você sabe bem disso. É, eu não acredito em tempo e macarrão. Enquanto o nosso macarrão tá lá cozinhando, a gente vai terminar o bacon. Tá bom. A panceta. Então agora, ó, a panceta já tá um pouquinho mais fria. Eu vou jogar aqui. Vou só dar aquela ajeitadinha. Tá bom, né? Ó, tá vendo? Agora tá mais tipo um... Esse aqui tá enorme. Vai, o inspetor de qualidade. Esse também. Ué, eu que vou comer, não é dia dos namorados? Ah, cê vai comer sozinha? Não, mas cê não tá fazendo pra mim, que eu sou sua eterna namorada? É dia dos namoradosos, não é dia da namorada. Casou meu filho, agora aguenta. Eu sei, eu ia reclamar mesmo. Eu sei, eu te conheço. Tá ótimo. Celo de aprovação, vai. Agora é a hora da verdade. Então, ó, macarrão já tá no esquema. Cê experimentou ou cê só tá indo pelo tempo? Não, tá bom. Tá. Relaxa. Então o macarrão já tá pronto. A gente não vai escorrer o macarrão que a gente vai precisar da água. Então o que eu vou fazer? Você não vai desligar o fogo? Não, deixa ele ali. Eu vou precisar do... Confia. Eu vou pegar o escorredor. Tá. Eu vou tirar o macarrão e vou colocar aqui. Isso é muito importante. A gente tá acostumado a escorrer o macarrão, mas a gente precisa da água pra engrossar o molho. Mas aí não seria mais fácil reservar, tipo, uma xícara da água? Não. Porque a gente vai precisar misturar em cima do vapor. Ah! Confia. Confia que tá em casa. Então beleza. Dá uma mexida aqui pra mim. Aê! Ah! Agora o que eu vou fazer? Eu vou abaixar o fogo. Eu vou pegar o macarrão, colocar aqui. Agora eu vou pegar isso daqui, vou colocar aqui dentro e vou, ó, misturar no vapor. Pra ele... Tipo banho-maria. Pra ele engrossar sem cozinhar. E a banho? Eu vou colocar agora a panceta. E agora eu vou pegar uma concha, um pouquinho, da água do cozimento. Colocou aqui, uma ou duas, sei lá. Vou colocar um pouco. E aí... Duas conchas. Nossa! Agora a gente mexe pra ele engrossar. Tá vendo que ele tá dando... Ele tá dando uma engrossadinha? Hã? Tem que mexer com vontade, tá? Tô vendo. Aí agora a gente tira do fogo, agora a gente coloca a gordura. Toda ela? É, tudo que a gente pegou aqui não é muito. E a gente continua mexendo. Nossa, mas tem que mexer? É. Pra ele engrossar. Bem mexido. Aí agora a gente vai pegar mais um pouquinho do queijo. Ou seja, ele usou metade da peça. Então foram 100 gramas de queijo parmesão. E agora? Tô engrossando o molho. É, realmente isso aqui o homem tem que fazer pra mulher, porque... Isso é de muque. Ah não, mas aí a mulherada que faz musculação vai ficar brava comigo, não vai não? Mulherada que faz musculação vocês podem fazer isso também. É que eu não faço esse tipo de musculação. Nossa, mas fica grosso mesmo. É bom que já é o pós-treino. Ó, tá vendo que ele tá mega grossinho. Agora, que ele já tá grosso... Eu tenho que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Enfim, agora a gente vai colocar no prato. Eu vou usar uma pinça. Aí, ó, olha só a malícia. Você pega um pouco do macarrão, gira... Tá. Essa parte é a parte que pode dar tudo errado, tá? É que travou aqui, ó. Puxa aqui o negócio. Vai. Aê, solta, ó. Tá, deixa eu fazer de novo, pera aí. Ah, tá, take dois, vai. Girou, pôs na concha, põe no prato. Tá, não ficou igual do restaurante. Era isso que eu tava tentando fazer no vídeo do macarrão de abobrinha. Que você ficou, o que que você tá tentando fazer? Falei, não, mas eu já fiz como o polvo, já vi como o polvo faz. Essa pinça é a pior pinça do universo. Mas tudo bem. Beleza, segura aqui. Aí agora eu vou pegar um pouquinho do creme. Hum, nossa, tem um creminho por cima. Lembra que eu falei que ia ter um tchananã no fim? Aham. Fica vendo. Essa é a parte que vai todo mundo vai todo mundo olhar e vai falar, pô, tá bonito? Tá bonito. Tá tipo, uau. Fica olhando. Fica olhando. Você sabe que você tá criando uma expectativa. Não, fica olhando. Esse aqui, a gente vai fazer um... Você não quer fazer um take final assim pra fingir? Porque se o outro der errado, aí você mostra... Não, não, tá sucio. Relaxa. Ah, tá. Confia. Tá. Você viu que eu fiz um buraquinho aqui, né? Eu vi. Agora a gente vai pegar um ovo. Vai separar a clara da gema. É isso? Começou mal. Pera aí. O meu eu quero ser em casca, amor. Calma aí, calma aí. Sem ficar nervoso. Vai dar tudo certo. Aí agora, você separou a gema, aí você faz assim, ó. Você põe ali. Tá. E aí corre pra lavar a mão. Só cê viu pra... Isso. Aí depois dessa saída tática, você pega aqui mais um pouquinho. Mais queijo. Do seu queijo. Rala por cima. Nossa, tá rolando uma expectativa. E ó, aqui está o seu carbonara de adulto. Aí agora sim, você quebra a gema, mistura ele. Mistura a gema. Isso. E aí vai misturando, misturando. Ah, mistura de verdade. Nossa. E mistura junto com o queijo, pra pegar aquele salzinho, né? Uhum. Aí ele vai ficar tipo mega creamy. Uhum. Tá bonito. Tá bonito. Agora eu... Manda ver. Agora eu posso experimentar. O Léo nunca fez isso na vida, hein? Essa é a primeira vez que eu faço isso, né? Primeira... Eu acho que eu pus muito no meu garfo, mas vai assim mesmo. Qual que é o veredito? Uhum. Acho que tá bom, né? Eu fiz um PF na boca. Eu colocaria mais queijo. Mas é porque eu amo queijo. Mas a combinação, o creminho... Eu ia falar que o creminho fica bem cremoso, mas, né? Hum. Ficou bom mesmo. Mas ele fica super cremoso. A panceta dá um toque, assim, animal. Eu gosto... E olha o que eu amo só. Não fica super salgado. Não fica salgado. O sal foi a medida certa. Eu achei que ia faltar sal, pra ser bem sincera. Mas não faltou sal, porque o queijo é salgado, né? Hum. Hum. Uhum. E aí? Uhum. I know. Bom, aí depois dessa massa deliciosa, vem a sobremesa. Cara, ficou animal. Ficou animal. Fala aí. Uhum. Agora, com a hora da sobremesa, depois daquele carbonara maravilhoso, delicioso, sensacional. Alegria da garrafa. O mousse. Observação. É. Ficou bem mais do que meia hora, mas... A nossa geladeira já não era essas coisas e tá lotada de coisas. Então, assim, eu acho que se deixar uma meia hora, uma hora, eu acho que dá pra fazer com o negócio, tipo, se você tiver um congelamento rápido, uma geladeira mais nova, talvez dê certo. Agora é o seguinte, ó. Ele ficou aqui, ó. Mas, ó, ele tá cremosinho, mas ele não tá, tipo, derramando. A gente vai finalizar. Eu gosto... O que eu aprendi com o meu pai lá atrás é finalizar com raspa de limão. Fica bem bom. Aí você pega o limão, pega um raladorzinho aqui, vem, ó. Você faz aqui a raspinha, de preferência cai dentro. Tá caindo pra fora, mas tá valendo. Hum, o cheiro é ótimo. O cheiro é bom. Agora, se você quiser também, você pode pegar e finalizar com um pouquinho de chocolate picado. Aí você joga aqui, ó. Agora. Toda vez que a gente vai comer sobremesa, eu pego a colherinha. E ele briga, porque ele acha que tem que ser colher de sobremesa. Tudo bem que o nome da colher é de sobremesa. Mas... Eu gosto de colherinha, porque aí dura mais o negócio. Ó. Ó, ó, ó. Olha as bolinhas. Não, acho que a consistência tá perfeita. Era isso mesmo. Uhum. Uhum. Hum. 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 Não, a consistência tá perfeita. É que, na verdade, quando se chacoalha assim, ó, também parece que ele tá meio líquido, mas não dá. É a consistência mesmo. Deixa eu ver com... Hum. 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 Nossa, com limão foi sensacional. Hum. 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 Um limão, assim, leva pra outro nível a sobremesa. Você acha que é um bom dia dos namorados? Bom dia dos namorados. Hum. Provado. Feliz dia dos namorados. Pra você também. Então é isso, meu povo. Agora tem que fazer o final, né? Hum. Compartilha o vídeo, faz essa receita pra seu namorado, pra seu namorado. Não esquece de compartilhar, deixar o seu like, apertar o sininho. Ah, se inscreve no canal, aperta o sininho pra deixar... Como é que é? Apertar o sininho pra receber as notificações. Me segue no Instagram, segue a Vê no Instagram. E fiquem ligados, porque logo mais vai ter mais coisas. Eu vou voltar aqui pra fazer mais gordices. É, tá todo mundo pedindo que tinha que ter uma vez por mês, mas é que a gente tá... É que o problema, ó, é... Esse negócio de ficar fazendo coisa gorda e dieta, não dá certo. A minha dieta tá dando certo, então eu tô tentando, né? É, vamos abrir um parênteses aqui, né? O Léo tá fazendo dieta pra reduzir o que ele ganhou na Disney e ganhar massa muscular. E tá dando super certo, aliás. Acompanha a gente lá no Instagram pra ver a dietinha. Até mais, falou! Tchau!